Música Oi, meu nome é Franciélia Oliveira da Silva. Meu nome é Juliana Luiz Criarça Araújo. Nós estudamos na Peixe em Cebás de Ferrari e somos responsáveis pelo projeto Impactos causados pelas fortes chuvas na cidade de Itapéu. Como o bairro Vila São Miguel é afetado pela falta de infraestrutura? O tema foi desenvolvido a partir de um trabalho de geografia e como havia muitas reportagens local sobre como os moradores foram afetados pelas fortes chuvas, nós buscamos conhecer e pensar em alternativas para ajudar a população. Para desenvolver o projeto, buscamos informações junto à imprensa, órgãos oficiais e pesquisas que possibilitassem auxiliar os moradores a melhorar a infraestrutura do bairro com o apoio da prefeitura. Obrigado.